Essa briga, essa discussão que terminou em homicídio, aconteceu no setor central, bem ali no centro de Goiânia. Estou aqui com o pessoal da RUTAM, Tenente Eduardo vai conversar comigo. Vamos começar contando, Tenente, qual foi o motivo dessa briga, o que teria acontecido ali entre essas duas pessoas e quem são elas? Bom dia. Bom dia. A motivação seria que ambas as partes, tanto o vítima quanto o autor, são usuários de droga e estavam em situação de rua. O autor confessou o crime e ele relatou que foi depois de uma simples discussão, ele estava com um facão e depois dessa discussão ele pegou o facão e desferiu vários golpes com essa arma branca até matar a vítima. Depois desse crime, vocês foram acionados. De onde é que vocês encontraram esse homem? O que ele estava fazendo? Onde é que ele está? Sim. A polícia militar teve ciência desse crime, de tamanho e gravidade. Então, a equipe de RUTAM com equipes do 38º Batalhão compartilharam informações e ontem localizamos o autor na cidade de satélite São Luís, em Aparecida de Goiânia. Foi feita a prisão e conduzida a central de flagrante Aparecida e foi autuado por homicídio. Onde é que ele estava lá na cidade de satélite São Luís? Era uma casa? Casa de alguém? Que lugar era esse? Sim, ele estava omiseado em uma casa também que era usada por moradores de rua. Estava usando esse local para esconder. Agora, esse homem, eu imagino que para cometer um crime assim não é a primeira vez, nunca é a primeira vez. Já tem passagens pela polícia? Sim, tem outros envolvimentos em homicídio, crime de estelionato, lesão corporal, uso de droga e várias passagens. Prisão muito rápida, né? Considerando que foram praticamente 24 horas depois desse crime. Sim. Em menos de 24 horas a polícia militar conseguiu localizar o autor. Sempre que acontece um crime de homicídio na capital, a polícia militar busca dar resposta e responsabilizar o autor. Só para a gente reforçar, ali no vídeo a gente vê com um pouquinho de dificuldade, mas a arma que ele usou para matar essa outra pessoa foi um facão mesmo? Sim, foi um facão. As equipes de Rotam localizaram esse facão lá na Avenida Goiás. Estava escondido. Localizamos e apresentamos no DP. Marcelo tem uma pergunta? Pois não, Marcelo? Na imagem aparecem outras pessoas conversando ali com o assassino minutos antes do crime. Quem são essas pessoas? A polícia já sabe? Ele está dizendo que nas imagens dá para ver que minutos antes do crime, o assassino, ele está conversando com umas outras pessoas ali, enfim, na calçada. Essas pessoas também são moradores de rua? A polícia sabe quem são essas outras pessoas? Sim, todos moradores de rua, todos envolvidos no tráfico de drogas na região, todos usuários. Geralmente se concentram ali naquele local, né? Sim, eles inclusive moravam em barracas improvisadas ali no canteiro central na Avenida Goiás. Excelente, Tenente. Obrigada pela entrevista. Parabéns pelo trabalho de vocês. Marcelo?